No quinto ano, are you ok? Follow me. Open your book in page 90, ok? Page 90, 90. Vamos lá. Number one, match the three columns. And write the corresponding words or words. Pay attention in this vocabulary, ok? Listen to the track number 53 and write the gadget, just it. Listen, write and match the pieces of words, ok? Então você vai ouvir, ligar e escrever. Just it. Cool language. Listen and write three prices. Listen to the track number 54. You need listen and write the prices, ok? Just it. Agora, nesta unidade, nós vamos aprender também o preço, os preços das coisas. Se estamos estudando os aparelhos, ainda mais eletrônicos, que vocês gostam demais, nós também vamos aprender os preços de cada um deles. Como falar em inglês, ok? Super legal. Vocês vão gostar bastante desta unidade. Eu gostaria de falar para vocês também que a nossa atividade será essas páginas que a teacher colocou no roteiro. E eu quero, preciso, gostaria muito que você não perdesse a nossa aula ao vivo dessa semana. Porque a teacher vai estudar com você página por página da nossa próxima avaliação. No dia 21 do nove, a teacher vai postar a avaliação para você responder. E nesse dia, nesta sexta-feira, a teacher vai ver página por página. Let's review. Revisar com você. Será super legal e vai te ajudar muito no dia em que a teacher colocar a nossa avaliação de múltipla escolha. Então, te vejo na aula ao vivo, que nós vamos revisar e rever, aprender cada dia mais. See you later. Bye, bye. Kisses a lot. Quinto ano.